Um rapaz de 23 anos morreu em um acidente de moto na área rural de Paulistas, no Vale do Rio Doce. De acordo com a polícia militar, eram por volta de 11 horas da noite quando ele voltava da casa da namorada e de repente perdeu o controle da motocicleta e bateu em um barranco. Segundo os policiais, o impacto foi tão forte que a vítima não resistiu e morreu. O corpo só foi encontrado no início da manhã de hoje. A família suspeita que ele tenha sofrido uma crise epilética enquanto pilotava, o que pode ter ocasionado o descontrole do veículo. Peritos estiveram no local e encaminharam o corpo para exames que possam apontar se ele teve mesmo uma crise. Peritos estiveram no local e encaminharam o corpo para exames que possam apontar se ele teve mesmo uma crise. Peritos estiveram no local e encaminharam o corpo para exames que possam apontar se ele teve mesmo uma crise.